Depois de anos de seca, quase sem precipitação, a chuva chegou a Cabo Verde e trouxe uma colheita de milho melhor que em anos anteriores. Pena é que tenha caído cedo e que não tenha durado mais. A única dificuldade é que a chuva no mês de outubro, pronto, falhou, já não tive muita colheita à vontade, mas tive melhor que o ano passado. Mais chuva, mais milho, uma das bases da dieta alimentar no arquipélago. E manda a tradição que a colheita seja celebrada no feriado de todos os santos a comer uma espiga. E ali a própria não está vindo nem macio aqui todo dia. Por isso que minha mãe hoje vai ver milho. Todos esses dias ali estava de milho para poder vender para dia 1. Os anos acho que tem mais ou menos. Melhor que ano passado. É melhor? Melhor que ano passado. Por quê? Ano passado tem milho mais pouco, porque chuva também é mais pouco. Os anos acho que dá mais que ano passado. O milho dá alimento e negócio, mas quem anda no campo diz que há cada vez mais terrenos abandonados. A culpa, dizem, é das secas sucessivas e da imigração. Muitos já foram para Lisboa, para outros lugares, já cá não tem muita jovem de trabalho. E o que é que acontece às terras? É que fica abandonado. Assim como está, não está vendo? Bicho, pô, pita-se aí de, está entrando no olho e em milho, que é lá que já traga flor e tem camba no milho. Pequenos produtores pedem apoio, inclusivamente em sementes, para plantarem batatas. Ajudava agricultores, não é para dar, mas para vender com uma margem, pelo menos de três meses, que já mesmo a batata pagava. Portanto, o apoio que pedem sementes. Não pede dinheiro, gostava de ter sementes. Não, não, dinheiro não. Dinheiro é vício. Está a começar a época árida, em Cabo Verde, mas este ano, com a chuva que já caiu, as perspetivas de colheita são otimistas. Segundo o Sistema de Informação e Alerta Precoce para Segurança Alimentar, uma ferramenta da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Segundo o Sistema de Informação e Agricultura. Acesse o Sistema de Informação e Agricultura.